Cara, rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Bora que hoje vai ser um bagulho doido, brother. Fazer um anúncio, cara. Daqui a três minutos, eu acho. Três minutos. Pode soltar, chat? Só para os íntimos? Pode soltar o vídeo? Bora então, bora então. Vou lançar, hein? Milionário, conquiste seu primeiro bilhão de seguidores. Caralho. Gingado brasileiro. Vença dez partidas jogando por um time estrangeiro. Caralho. La Raven. Pronto, é isso. Gente, eu agora sou streamer da PEN, cara. Criador de conteúdo da PEN, mano. Melhor forma. Reserva do robô, Jogueira? Claro que não, claro que não, pô. O robôzinho tá intacto. Arrepiei no vídeo, Jogueira. Pô, o vídeo ficou pica mesmo, hein, cara. Papo reto. Streamer, tamo gastando a onda. PEN zona, PEN game, hype máximo. Top Pref. Vai lá. Tu usa até a morte ou misericórdia para Iaço? Oitenta por cento das vezes é igual para misericórdia. Tinha o tempo que o vagabundo tava fazendo a batedora de lacerar também era nice. Porque como Iaço tem pouca vida, você fazia a batedora, que também não dá vida. Você ficava com menos vida do que o seu inimigo, que provavelmente faria alguma Dorans. Dorans Shields, Dorans Blaze, Dorans Ring. E você teria menos vida com ele. Tendo menos vida que ele, você dá bastante dano a mais, tá ligado? Você vai Iaço top, eu prefiro até a morte. Entre a matchup do 7 contra Iaço, quem ganha? O 7 é massa desde o level 1, cara. Se Iaço ganhar, porque o 7 jogou muito mal. Lane phase falando, obviamente. Depois, 1 ou 2 itens, tem jogo. Morreu, titio. Oh, Iaço. Alguém mais, saíra, começou com charme, mano. Rakan? RAKKAN! Ai, meu Deus. Ele aí, estaria. Gente, ele tem... Gente, ele tem Ignite. Caralho, ele tem Ignite. Ah, tá safe. Eu peguei uma kill. E a Aira não pegou nada. Ainda vou pegar essa wave toda. Double Dorans. Nossa. Morreu, 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 morreu. Nossa, morreu. Isso aqui é que eu faço, caralho. Ai, por que que eu fui, cara? Por que que eu fui, mano? Ali sem mana. Wave frisada. Sem flash. Só brotar, meu parceiro. Iiii, roubou. Roubou e matou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Tiltou. Poder de ileramente, normalmente, um dobro. Eles não ileram a própria mente deles. Vem! Não tem galinha, não, fidão. E agora ele tá exatamente no anoguês. Pode direto, pode direto. Ah! Hello? Deixa eu matar a arezinha aqui, ó. Ah, que move speed é essa, querida? Querida, pode me dizer por que você virou uma Ferrari? Tá tendo porra dela é um top, velho. Vou puxar ele aqui. Que a are pode sair. Ai, meu Deus, tem quatro tops. Tem quatro tops. Só sai. Só sai. É mais fácil eu fazer a are, perder o parma aqui e pegar a barricada. Olha lá. Nossa, ela morreu ainda. Pog, Pog, Pog. Eu peguei quase 150 de ouro aqui e neguei mais ou menos uns 250 pra are, velho. Fora a XP, que é bem mais importante, né? Tô com o dobro do farm, velho. 70, 33, level 7, level 6, quase level 8. É isso aí, tchau, tchau. Nossa. Nice. Não. Esse ult do bardo, cara. Esse ult do bardo, chat. Ah, eu tinha que acabar de puxar o mid, que o mid tá uma merda. Foda-se. Vou confiar no meu time. A are tá aqui, nice. Nice. Queria pegar daqui, chat. Peguei. Não, peguei. Caralho, a rapaziada tá mesmo afim de matar o juqueiro, hein, mano. Caralho, que porra foi essa, velho? Caralho, que porra foi essa, velho? Cara, isso não era, tipo assim, extremamente mega, super, super, ultra, óbvio? Será que os caras sabiam, mas falaram, vamos matar o Yasuo, vamos matar o Yasuo, vamos matar o Yasuo. Ah, os caras tá com um plano bem forte de... Deu bem direto pro mid, né, mano? Ah lá, outra play no mid. Essa daí vai dar bom pra gente, hein. Venizinha tá jogando firme. Nice. Agora eu vou pro bot, rapaziada. Na real, eu vou dar uma passadinha no mid. Depois eu vou descer pro dragão. Depois que acabar o dragão, eu fico perma bot e foda-se. Ah, ia dar RQ e pegar nele. Pra quem acha que Kill ganha jogo, ó. Pô. Pô. Ainda tá valendo o shutdown se eu matar ela. Hi, 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 hi. Não. Vou nem eu tá. Ganhei um blind aqui de brinde. Eu não tenho flash! Eu não tenho flash! Nossa senhora, eu tinha dado flash. Eu tinha dado flash, acho. Pera, eu tomei. Eu não tenho flash! Eu tomei dano pra Ustubarda. Eu tomei dano pra Ustubarda. A Ustubarda tirou minha passiva. Ela dá um de dano? Não deu um de dano não, mano. Deu 35. Uh, hi, hi. Muito bom, rapaziadinha. Toda hora se matando pra tentar matar o Juqueira. Toda hora morrendo. Um 5 agora tá 6-6. Caralho, você sabe voltar no game bem pra caralho. Ah, a gente nunca esteve um 5, cara. Mas não é questão de voltar pro game. Porque eu nunca saí dele. Ih, baile! Baile! Virou baile, meu irmão! Caralho, dei multi-out. Tirei o ping. Ficou uma delícia a gameplay, hein? Que delícia. Que delícia! Viu? 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 Tchau.